O que é o Márcio? 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 O Márcio? O Márcio? O Márcio? O Márcio? O Márcio? Os Braga. O Franklin está... A nave está carregando 500 unidades 10% é 50, então. É, as torres de bateria já podem... Ah, vai aumentar mais agora. Está fazendo a pesquisa. Boa. Não sei quem pôs a pesquisa. Eu estou colocando pesquisa diversidade de pargas. Ah, achei. É isso aqui que eu estava procurando. Ah, eu peguei algumas aqui, tá? Estou dando uma melhor energia aqui. Eu estou com 16 no inventário. A gente vai levar lá para o 3, Lucas, que o farm vai selar. Já melhorou aqui a energia. O Mike trouxe pra cá a munição, né? Trulhar e supply A energia aqui já ficou normal Você pegou aqui, né? As torres estavam aqui, né? Com 16 Joga aí no chão Pegar o resto das baterias do planeta Passar no 1 E depois ir no 3 fazer o farm, Lucas Porque a gente precisa dos cristais que dropa do farm Acho que essa esteira aqui é de ferro, né? Acabou tudo Pode pegar as esteiras Vai pegando as esteiras, Lucas A gente tá sem esteira Tô pegando as esteiras E também ela consome energia em idle, né? É Tudo consome Mas aí você desconectou o planeta Pera aí Vamos mudar o esquema Opa, agora aumentou mais 100 É bom aumentar a carga da nave Pode aumentar, pode aumentar Pode aumentar Bora lá fazer o mercadinho Tem energia já? No 1 Tem que ter energia no 1 Enquanto não tiver energia no 1 E não vai ser GG Vou começar a desconectar o mais rápido Botando os painéis solar que você me deu, mãe Fala, Miyako Boa tarde, Osmar Tudo bom? Agora foi meus drones que ficou lá no outro quadril Aqui Não, ele tá entrando no sistema Por isso que Tem que ter a ferro aqui É Titânia Vamos ver como ficou o planeta agora Travou, parece É que o Lucas tá Botando o carvão ali O planeta tá todo desligado, hein, cara? Sim Não é que ele tá vermelho Ele tá desligado Não tem conexão com as fábricas Exatamente A gente passou um perrengue, meu amigo Eu vou sair até de novo Caramba, Mike Acho que deu ruim É o Lucas O Lucas tá marcando aqui pra mim Que tá chegando Só que tá carregando, ó 91.3% É, eu acabei de vir pro planeta aqui Que eu não estava aqui, tá? Aí o Lucas tá carregando tudo Porque construiu um monte de coisa Agora pra mim é o Mike, né? Agora é o Mike Tá carregando 98% Aí, pronto Gente A energia tá toda lascada aqui Tem que ser prioridade total É, é isso que a gente tá fazendo agora Por isso que Por isso que a gente veio pro Magma aqui Pra fazer essa parada de energia A gente foi no desespero Que você não assistiu, Lucas A gente foi no desespero pro Magma A gente foi assim Cara, vamos pegar todos A gente ia tomar GG Fazer as coisas pro Magma E o Mike puxando Puxando torre Puxando esteirinha Pra fazer produção Separada de torrezinha De... Ah, Mike Eu vou te falar, meu É, vai ser GG Vai ser GG Vai ser GG Que bom, cara Tá literalmente com Com 23% de energia A gente tá suprindo É, isso aí mesmo Você tava assim mesmo Quando a gente parou ontem Ô, Lucas Você quer destruir Tuas fábricas antigas aqui Não, pode destruir, ué Tá usando Pode quebrar tudo Vamos dar uma limpada Deixar ligada Só as essenciais No momento Que a gente precisa Pra voltar a funcionar o resto Como é que tá a produção de Deutéria? Com energia rápida Falta ferro Acho que a gente tá sem hidrogênio já também E dá uma olhada lá Fica de olho nas mensagens aí no canto Pra ver se pousa alguma coisa aqui No estratégico Quebrou a produção de míssil aqui, né? Pra manter ela Agora eu vou voltar no estratégico 1 Largar as baterias E depois eu vou voltar pro 3 Pra fazer o farm Fala Daniel, tudo bem? Boa tarde Danilo também tá por aí, ó Sejam todos bem-vindos, mano Bem-vindes Bem-vindes Olá, ele Cara, tem essas fábricas aí que eu tô destruindo Tem que bater de ferro É... Algo de errado não tá muito certo não, viu? A gente tem baú com Deutéria cheio Então não tá levando... Baú não, torre Torre cheio de Deutéria Com essa daqui, ó É que falta o motor azul Pra fazer o rod Não é Deutéria, procura Não, a gente já tem uma fábrica de motor azul já O problema não é o Deutéria, não O problema é ferro Pra fazer as coisas, é Então a gente tá fazendo rod E a gente já tem o arp já, viu, Lucas? Disponível Já tem 3200 o arp já Beleza Na torre do lado da pesquisa Que eu coloquei pra disponibilizar Pra todos os planetas Que a gente fizer a solicitação Fala, Jackson Tudo bem? Boa tarde Tô limpando o chão aí? Limpa não, né? Não, não, não dá pra limpar Tô arrumando coisa É, tá Tá caindo Minhas estrelas tudo no chão Aqui que eu tô limpando aqui Aí tá chegando mais 60 baterias 10% já aqui Tá faltando Motor azul É motor azul, Lucas Tá tudo parado por causa de motor azul É, vou tentar entender aqui Só tem um lugar fornecendo motor azul aqui É uma fábrica grande É, precisa só fornecer o material pra eles A gente só precisa priorizar Uma fabricação de bateria, gente Só isso Também Na verdade, Lucas O que tava precisando pro motor azul É o... Aquele... Verde É o... Não, o Lucas Você não colocou nada no estratégico 3 aí não, né? Não mudei nada Só tô olhando Quem é que tá mexendo no 3 aí? Quem tá no 3 sou eu Eu tô só limpando esteira vazia Por quê? O cara foi embora daí O buraco ainda tá aqui É, o buraco tá Mas foi embora o relay Olha lá, ele indo embora Eu tô em Delfim 1 Não, eu não fiz nada aqui Tô fazendo um gato de energia aqui, Marcelo Eu tô só limpando estação Parou A defesa não atirou no relay Não, não atirou Ele só foi embora mesmo Não, ele tá aqui, ó Ele tá até reconstruindo, na verdade Tem meia barra de vidro Ah, é? Tô indo aí Acho que ele levou dano Tira aquela torre de sinal dali, Thiago Tinha uma torre de sinal? Não era pra ter Tô chegando, tô chegando Tá, ele Hein, ô Lucas O problema aí no planeta 1 Que tá faltando motor azul É porque as fábricas Que derrete o ferro E faz aquele estatua inicial Tá sem energia E elas tão tirando pouco Tão fazendo pouco, né? Por minuto Fala, Alexander Boa tarde Aí como tá faltando estatua Tá parando toda a cadeia Se fosse isolar uma energia Tinha que isolar Agora vai melhorar, hein? Vai aumentar a velocidade de 50% Eu tô isolando energia Das baterias agora Com três fábricas Fazendo bateria sem par Onde que tá o buraco do farm? Ele foi embora mesmo Droga Pra mim ele tá aqui ainda Não, o buraco tá aí Mas o relay foi embora O buraco tá aqui, ó Mas o relay foi embora Merda Pra mim tá com meia vida aqui Uma barra de meia vida nele Então você tá desincronizado É Ali é a festa do Kaki Bom, agora tem que ficar de olho E ver onde é que pousa Um relay Em qualquer um dos planetas Pra gente Poder transformar em farm As torres já tão comigo Eu vou tá lá no estratégico 1 E vou tentar providenciar Pô, gente Será que não seria o caso assim Desculpa, minha humilde opinião aqui Desligar um pouquinho a pesquisa, cara Pra gente conseguir Focar nas produções Que pesquisa lá Consome muita energia, cara Energia e recurso Acho que finaliza essa Acho que dá pra parar mesmo, Lú Vê se não dá pra fazer mais alguma De velocidade Da logística Da logística Agora precisa da verde pra fazer, Marcelo Tem verde já? Tem verde já Tem verde Então dá pra priorizar a pesquisa do... Tá tudo aceso aqui, gente Acho que assim A gente deveria primeiro arrumar energia Pra gente poder liberar aqui a produção Deixa eu terminar essa pesquisa então, Lucas Beleza Produção de drone Estou parando a produção, tá? Vou zerar aqui a requisição de roxa Vou zerar... Depois tem que voltar aqui E liberar A produção das pesquisas rolando A pesquisa para, né? Mas a produção deixa rolando Só tem que tomar cuidado Com a verde Que a verde é a que produz nossos warp Mas por enquanto tem muito warp Tem 3 mil e 500 warp Estão todas elas com um buffer cheio de 10 mil É porque não tem energia pra queimar É por isso que tá cheio É seta verde Aí eu tava querendo desligar Que esse... Pra não produzir... Não usar energia nessas torres aqui também Não sei o que vocês acham Problemas momentâneas Eu tinha deixado uma antena Que desligava tudo, Lucas Ah, é? É Eu já tinha pensado nisso já Eu deixei a pesquisa separada Uma antena que desligava Eu acho que agora não tá mais assim não Tá misturada aqui Tem umas produções ligando aqui Interligando pesquisa No caso é aqui, ó É só a gente parar aqui Aqui, aqui e aqui Onde ficou ligado Ah, tem uma antena de sinal aqui Que tá dando energia Pronto, tá desligada a pesquisa Ó, boa Só isso a economia A gente subiu 15% de energia A única que eu mantive ligada É a de pesquisa mesmo Porque ela tá... Não tá usando É que ela tá girando o verde Mas é que também a gente não precisa deixar ligado Mas... É... Poderia talvez desligar por causa do AIDA, né? Ela tá consumindo nada Ela tá consumindo nada Ela consumindo, ela tá consumindo um pouco Tô fazendo um gato aqui Colocando uns reatores ligados direto Na produção de deutério, tá? De rode de deutério Que ele vai queimar aqui prioritário Certo Cada por cento que a gente sobe de energia Vai ajudar a gente na produção Aí vai aumentando o nível de produção É, tô desligando bastante fábricas aqui Então, isso também vai... É... O Edify tá falando Não era mais vantagem construir carregadores Nos planetas desse sistema Que tem algum excedente Porque, tipo... A viagem fica menor Nossa Não é vantagem Não é? Os planetas produzem No máximo 100 megawatts, mano Cada energia extender gasta 54 megawatts Pra carregar a bateria Não vale a pena Ó, esse aqui tá com 80 megawatts sobrando É, então Não bate nem 100, entendeu? Não é nada Pra carregar a bateria demora um ano É aqui É só ajustar aqui que agora vai É só terminar a produção Onde você colocou a produção de bateria, Mike? Junto com... A mineradora Perto dessa pesquisa Ô, Lucas, tá cheio a... Tá com pouco motor azul lá O deutério? O deutério tá cheio O deutério tá estourado Vou parar a produção de deutério Porque aí os caras aqui gastam muito Alguém consegue trazer uns motores azuis na mão Pra fazer um... Ir fazendo uns rod a mais aqui? Motor azul não tem, Lucas Eu tô desligando aqui Toda a parte de produção de deutério Por enquanto Eles gastam muito, muito, muita energia E eu tô limpando o planeta aqui por enquanto E o Mike botou... Botou os satélites O quê? Os satélites que você colocou Tá dando muita energia pra cá A fabricação lá de cima também não é mais importante Tão jogando no chão Cuidado aí Bom, parei a produção de deutério, Lucas Aí já vai dar um... Uma melhorada Subiu pra 52% Tá chegando as baterias, mano? As baterias não estão se perdendo em nenhum lugar Tem chances Cara, tá carregando aqui, mano Todos os Energy Exchanger estão carregados Tá enviando uma bateria por segundo É, precisa de mais bateria Acabando 27.9 baterias por minuto Crise energética Vocês ainda não começaram o Enxame de Dyson O Enxame de Dyson, ele atiça a... A Hive, mano Se a gente focar muito nisso daí A Hive vai ficar atacando a gente o tempo inteiro Calma, gente A gente já tá resolvendo Não se preocupa não A energia só acabou Porque a gente ficou muito tempo Sem trazer o minério de ferro pro planeta Só por causa disso Aí travou tudo de uma vez Agora a gente tá tentando resolver Um problema que foi causado Porque lá no planeta Onde tava puxando Nos dois planetas Onde tava puxando ferro Um acabou a energia E o outro As navinhas destruíram Ó, isolei aqui tá A energia da produção do rod de deutério Tá fazendo bom Tá começando a já distribuir rod de deutério Aqui, 150 rod de deutério Já vai começar a subir já Eu estou pegando manualmente Todo lugar que tem Que tem Que tem azul Estou pegando Ó, já acendeu o azul aí Não, é porque tá descarregando bateria Chegou as baterias de uma vez E eu também tô apagando Se você olhar Você vai ver que a A barra azul Ficou gigante É, tô É, essa barra azul É descarga Eu já destruí Umas 200 Smelter aqui Não, até mais Mas 400 Smelter Smelter? Mas no Smelter não era o que precisava Pra fazer o negócio do motorista Não, a gente já tem no meio Já do planeta Já tem no meio A fabricação grande É, eu tô tirando as penores Que tá no meio Só tipo Descentralizando o recurso Estou parando a produção De mineradora Grande Pra avisar pra vocês aí Tem 45 aqui Usem elas Até a gente Normalizar a energia A mineradora grande Ela não tá na rede Não, ela tá usando O motor azul aqui Eu tô parando Tudo que tá usando o motor azul É que eu já tinha achado Todo motor azul dela Acho que ela devia estar sem Não, ela tava pedindo Ela tava pedindo Beleza, beleza Do lado dela tem a da bateria Vê se tá certinho Ela tá pedindo também Motor azul Vê se tá certinho Tem que dar uma prioridade pra ela Onde é que você colocou a produção de bateria, Mike? Eu não tô achando Tá do lado do Lucas, pelo menos Não, eu tô andando pelo planeta Tô indo em todo lugar Que tem motor azul Que num jogo importante Tô tirando É, eu vou ir lá então Manualmente Mike, eu não tava com a bateria Eu indo lá Na parte das pesquisas Hoje tá a aplicação do... Onde tu me pegou fazendo arte? Onde eu tô? Onde tu me pegou fazendo arte? O planeta inteiro? Ah, aqui Exatamente aqui onde eu tô É Aqui tem que deixar ligado Bom, aí eu não sei o que a gente prioriza Criação de rod ou bateria? Bateria Os dois Bateria, bateria A bateria é mais barata E ela é infinita Deixa as torres com 10% De carregar as naves Ou bota no máximo? 10% Não, bateria 10% Não, não A tua é... Carga da nave Não, 100% pô Não vai gastar energia pra caralho É, aqui tá tudo 10% Tô trocando Eu falei que eu tô fazendo Botei pra 100% aqui Pra levar Pra levar um monte de uma vez Tem que ser 100% O único que não pode ser 100% É o de warp E por enquanto De bateria Porque não tem o suficiente Pra carregar Só por causa Aí a gente tem que fazer Uma produção separada também Do geotérmico Só que ele vai motor azul também Só que ele vai um motor azul só Ele é barato Porque ele vai... Fazer aqui junto Hã? Fazer aqui junto Aonde você tá, Mike? Eu não consigo te achar, mano Eu tô Do lado da pesquisa Da pesquisa mesmo Tá Tá fazendo os... Conseguimos uma estabilidade momentânea na... Na... A energia, hein? O que é isso que eu falei? É uma aproximação Sistema estratégico Tá chegando outra raiva aqui? É, tá chegando outra raiva É aquela que tava vindo lá do buraco negro Aí fodeu A gente tá indo mais certo Caiu o baladinho Deu o 25 Ó, tamo no azul, tá? Mas tem que tomar muito cuidado Do que for construir aí Porque a energia tá no osso Não, mas agora Os smelter volta a trabalhar normal Aqui, ó Isso é só esperar o bagulho voltar E fazer a faixa Limpei tudo que tinha que limpar aqui Aqui tá o gato Faz coisa Eu faço o outro Só tô sem item agora pra fazer Tava Tem uma melhorada aqui No rate das esteiras Do recurso básico Planeta de fogo Eu acho que Minério não vai faltar mais Por enquanto Mas pode aumentar aqui Já o buffer Já de mineradora Já tá cheio É 30 É estratégico 2 É estratégico 1 Acabou os recursos Ficou aí Fui eu que limitei aí, Marcelo Não, não Mas acabou... O cristal Não tem mais cristal Sim, o cristal eu peguei na mão Então muda essa produção Então aqui pra o geotérmico Mudar algumas coisas aqui A gente já tá de boa De torre Produzindo torre, nave, drone Sim Isso aí sempre teve Isso aí nunca deu problema Tem que melhorar a BP, mas tem Acho que eu vou colocar Aquela BP de esteira, então Começa a... Tipo, como... Eu comecei a limpar Se tu dá uma olhada No planetão Tem umas partes que tá bem limpa Que eu apaguei as coisas do Lucas Legal Começa a botar teu mercado lá E a gente vai continuar limpando Quando for construindo Quando eu estiver pronto A gente destrói o mercado antigo E assim vai... Você deixou as torrens, né Mike? Por enquanto A gente botar os materiais que tá nela É Eu botei ela pra entregar os materiais Tu tava, tipo, pedindo Tá entregando E quando ela ficar vazia Eu mandei o visual das naves Saltando no ar É muito legal Beleza Temos... Setenta... Setenta... Setenta rodes de delterio sobrando A gente já não... A gente já não está mais descarregando Não, aqui é outro lugar Tá separado aqui, peraí Mas não estamos descarregando não Estamos gerando energia Estamos descarregando pra caralho ainda, Lucas Estamos? Estamos É a barra azul, a descarga Então não tem... Não tem gerador suficiente Porque tá sobrando... Tá sobrando o... Podia já Vocês não tem fábrica verde aí não? Poder trocar aqui... Mas mantém assim, Lucas Até a gente parar de descarregar Tem bastante planeta Ah, estamos descarregando uns trinta por cento ainda É, o que tá consumindo muito é o escudo do planeta Você tá vendo ali, ele consumindo É, o escudo salvou a gente já duas vezes, viu? Mas não tem chance de ter tacado agora, não tem? Quer dizer, tem Aqui, Lucas Não tá chegando o Rod aqui não Nesses aqui, ó Alguém pode fazer merda Tem outro lugar então É que eu tô com uma aqui bem pertinho aqui Tem, tem outro lugar Aí agora tá chegando Bateria saindo Aqui falta motor Fala, Eric Boa noite Tá carregando Aqui dá pra destruir também, Balear É, aqui onde eu tô, Mike Tá pedindo ainda Isso aqui vai destruir Eu vou mandar disponibilizar isso aqui Sim, sim Foi tudo pra disponibilizar E... Inverta as estrelas É, essas monte de produção Em Idol aí Atrapalha muito Fazer uma torre aqui Pegando esses recursos Cheio de baú Daí vai ter uma torre só E os baú levando pra essas torres Estamos descarregando Cento e seis megawatts Pô, Mike Baixou pra cinquenta Melhorando É, cada gerador aqui Que tá ligando aqui Vai diminuindo Fala, Alemão, beleza? Sobrevivendo Sobrevivendo Tá morrendo, caralho Pois é, essa voz aí Tá sobrevivendo nisso Percebes que ele é um cara Muito animado Aqui teve um abençoadinho De Deus Botou fogo No terreno baldio Aqui do lado Tá só fumaça Que delícia, hein? Vai, velho Coisa do Mike, hein? Nego do Mike, cara Foi o Mike, não foi? Mano, já tá sobrando Chapa de ferro, hein? Ah, o ferro estabilizou Já tá sobrando Chapa de ferro O motor azul Nesse mercado A gente tava aqui Mas já tinha muita chapa parada Então agora é o seguinte Começou a destruir Começou a liberar Agora é o seguinte, Mike Esse mercadinho Que você fez aí Vai ser destruído daqui a pouco Você tá fazendo Agora o... Aí, boa Já tem quarenta e um Vou pegar esses quarenta e um E levar pra lá Pra carga Dando upgrade também No core magnético aqui, ó Vai melhorar a produção dele Tem um espaço grande Que pra gente trabalhar Já tem, né, mano? Acho que vou começar A colar BP de esteira E sorte Vou ligar a pesquisa de volta Vou fazer um baú E depois eu vou arrumando Vamos ver como é que tá de... Já tem 10k de... De warp Torre cheia 10k, velho É, agora que tem 10k de warp Que eu posso fazer Eu posso só Tirar esse baú aqui Ligar toda essa pesquisa azul Melhorou demais agora A produção aqui, viu? Tá, não Agora tá no talo, né? Não, só de trocar as máquinas Tô aqui pegando os recursos Nada a ver Ô, cacete Esqueci de tirar o baú daqui Tava pegando minério de ferro E não tinha nada Agora aqui só vai puxar um verdinho Só de vez em quando Só aqui, ó Não precisa mais disso aqui Tá, o meu talo Ele tá onde mesmo? Ele tá nos polos, né? É, um dos polos aí Pronto Vai pegar o verdinho aqui De vez em quando agora A gente tem produção de warp O verde continua atorando Pro lado de cá Pior que nossa pesquisa Não tá borrifada Só um borrifador externo Tá, beleza Deixa eu ligar a pesquisa Eu vou ver aqui agora Vamos lá nos upgrades Ah Ô, Dodin, tu tem uma BP Boa pra missão? Pra missão, cara Eu acho que eu tenho a mesma Que o Lucas usou Aquele dia lá De 21 por minuto Essa que tá aqui, será? Eu acho que é a mesma BP Eu tava usando ela No meu game também E com ela deu conta, velho Só deixar a bufferizada Tô limpando aqui pra ti Já tô tirando as torres Cara, mas agora que eu já tenho Uma torre os recursos mais ok Dá pra botar uma fábrica um pouco melhor Tá arrumando, é contigo Eu botei a BP da esteira Mercadinho Eu acho Ligou as árvores de Natal É Bonito A gente não tem que pesquisar agora não Não é melhor fazer isso lá Onde que eu tava limpando Fora dos polos Porque aqui Tá muito afetado Não, a ideia é destruir esse mercadinho E fazer separado Tipo, começar um organizado Ah tá, eu achei que os polos Que fossem as áreas livres Pra gente fazer mercado Aqui no centro A gente põe as fábricas do Marcelo, né? Pode ser também Não é isso, Marcelo O centro que tem que tá livre, né? É, o centro tem que ficar livre Pra colocar as produções bravas Opa, melhorei aí já O minério Agora o próximo é só branca, viu? Vamos usando essa área aqui, Mike Só então, ó Acho que aqui tem um espaço Vamos pra ir descendo Aí, agora o motor verde Começou a estourar O motor verde estourando O azul estourando Outra coisa Tava quebrando aqui o motor Lucas, era a fábrica do Do estatô Tava amarelo, tá aí? Tô aqui O motor azul ainda na rede Ah, com certeza Então, o motor azul vai começar A estabilizar agora O verde já produziu bastante Agora vai começar a produzir o azul Ah, você trocou o IP do servidor Tá aí o chat ali Vai começar a faltar ROD de novo, viu? Tá usando que vai dar É, por isso que a gente tá focando na bateria, ô Lucas O jogo foi por 80 FPS Alguém tá entrando, hein? Eu Nossa senhora Quando o seu FPS cai é 80? É o contrário Quando alguém entra O jogo aumenta o FPS Por quê? Porque para de... Que congela tudo É, o... Para a simulação Para a simulação Para você baixar E sincronizar com todo mundo É... O pessoal comentou que esse jogo é otimizado Tem que ser mesmo Para suportar todas essas coisas Que fica voando para lá e para cá Esse jogo é muito otimizado, mano Muito, muito, né? Muito mesmo Ah, ele tá aguentando um multiplayer aqui Do nada? Nem tem... É, vamos... Multiplayer desse jogo aqui, é... Ô Lucas, não esquece que eu parei a produção Do Deutério A esteira do motor azul também tá amarela Agora que eu vi aqui Eu vou ligar de volta Vou ligar de volta Comprou? Tive que comprar, né? Será que quando eu jogo... Quando eu jogo o Icarus Ele desconecta o meu mouse O meu teclado Direto O meu é do notebook Estragou a tecla C Todas as teclas que podia estragar Logo C Eu não conseguia copiar e colar nada Aí é o máximo Mas a energia deu uma caída Porque eu comecei a produzir Deutério Mas tá verde ainda Tá de boa O problema é o motor azul Que não tá chegando aqui Só pra eu saber A raiva branca Agora o motor azul libera A esteira dele tava amarela ainda Puta que pariu Cê tá zoando Não, cê tá zoando Não A esteira amarela do motor azul Tava com a esteira amarela Aí é osso, hein? Acabei de trocar Mas tu viu a fábrica certa? É o motor azul? Só tem uma Só tem essa aí? É Então... É, tá produzindo bem Tá produzindo bem Tá produzindo bem Vê se ele tá com pila Ele tem que tá com aquele bagulhinho O branco O sorte lá Fez branco pra funcionar certinho Não, o meio tá certo Era só a esteira que tava amarela Beleza Me responde uma coisa Liga A raiva está esbranquiçada Porque ela tá sem energia? No universo? É, no que tá aqui agora Não Não, ela tá branca Porque ela tá inativa no momento Ela fica vermelha quando ela fica oriçada No lugar dos que você tá fazendo já No extrator Acho que pode colocar no lugar dele Eu botei o... De energia no lugar dele Tem que fazer o Ray Receiver Que a gente já tem um pouquinho já de... Um pouquinho de... De swarming E aí dá pra puxar É, apesar que não vai fazer muita diferença É que a gente vai precisar dos Ray Receiver Pra fazer o fóton Então, de qualquer maneira A gente precisa dele, tá ligado? Não pra puxar energia Mas pra puxar os fótons Inclusive, eu acho que eu já tenho Eu vou até começar nesse aqui já, né? Tá faltando energia aqui Não sei se foi de propósito ou não Na fábrica de vidro de titânio E de cristal de... Ah, tá ligado, é verdade Tem que ligar de novo Eu não tenho poste pra colocar A esteira aqui já tem uma fábrica legal Assim que chegar o motor... A esteira verde já tá ok Assim que chegar o motor azul Já vai ter infinito aí de esteira Nossa senhora Começou a fazer a esteira ou ainda não? Já tá fazendo swarming já Mas bem na manhinha Porque... Atirar as velas Vai atiçando... A raiva Eu vou inverter Você que programou Ou você copiou a blueprint do... Do swarming aqui? Não, foi eu que fiz As vinte? Não tem jeito de tirar o item estacado da esteira não? Da... Da... Botão direito do mouse Não, não É pra... Pra tirar estacado pras máquinas Mas se ele quer pegar, por exemplo, o stack inteiro Não, não, não Eu quero que a esteira puxe estacado do... Da máquina? Da torre Direto da torre Porque... Tá faltando aqui na... No motor verde É uma saída que a estacada não tem? Eu tô louco dessa ideia Ele consome mais do que a esteira consegue entregar Ah não, a saída estacada é um... Aí quando chega nas últimas... Nas últimas máquinas já não chega mais o menino Não tinha lente aqui perto? Tinha algum lugar que tinha lente aqui perto? Tem pedido de lente, Mike? Tem, né? Tem que eu coloquei pra produzir Tem Aquele pile sorter não tinha estacado? Da torre não Não tem como botar sorter na torre não É, mas não tá vindo não Ah, então não tem escolha Pais sorte eu já vou produzir agora Pessoal, botar um baú aqui, né? Tinha lente aqui Faz igual o Marcelo fez no... Tá, tá lagando bonito, hein? Tem alguma coisa que tá lagando o jogo Não sei o que que é Mas não tava Não sou eu A única coisa que eu tô fazendo é andar pelo planeta Ah, tá Lagou tanto aqui que chegou até a... Travar Que isso, fala assim de você, não Conibilizar a lente Tá quebrando ainda aí, Mike? Não É, acabou as lentes Essa... Esse negócio de míssil vai sair daqui É uma fábrica de míssil abandonada aqui, sem energia Tem que botar mais nem vai atacar nenhum plano Tá bem no caminho do... Das fábrica do Marcelo Então tire e pô, eu não vou levar pro paladinho lá com arrumar um espaço e botar Ô, gente, tô falando isso aí, então não... Tipo, vá, vá fundo Começou a construir com mais distúria as outras Destrói tudo que eu fiz aí É, eu só não sei ainda que tá Eu construí a de esteira e a de sorte Ele tá finalizando agora Eu só não sei ainda que elas... Eu vou lá... Mas já dá pra ir ir demolindo, cara A lente acabou matéria estranha Aí se quiser trazer as esteiras que tão lá pra cá E os tortes que tão lá pra cá Já deixei nos buffers que tão lá Eu não vou ter inventário pra destruir isso aqui A lente acabou porque a produção de matéria estranha tá pouca É Fazer matéria estranha precisa de... Mais colisor de partícula E colisor de partícula gasta muita energia Doze megawatts cada um Eu só vou colocar aqui pra começar a produzir antimatéria Aqui onde eu tô maladinho, você vem aqui? Só um minutinho, deixa eu só construir aqui Já tem 100 do... 80 do... branco aqui também Do Pilesort, se precisar pra algum lugar É, aqui... não, eu não tô usando o Pilesort, mas deixa disponível pro Marcelo Eu fiz merda Eu salvei junto com o Piles Acabei de fazer Mas ela não vai pra... pra storage, né? Ela tem que ter um mod, né? Pra fazer isso Eu acho que a antimatéria... Será que ela não guarda no líquido? Não, acho que é um mod Vou testar aqui, mas eu acho que é um mod pra colocar ela como líquido E aí sobra doze hidrogênio Hidrogênio, beleza, hidrogênio dá pra tirar Ah, mas ela vai... Ela vai por esteira pra próxima construção? Oi Antimatéria O que que tem? Vai de esteira pra próxima construção? Coloquei o Sorter errado Ela vai... O certo é eu mandar ela pra dentro da torre ali É que a gente vai usar ela pra fazer o... Peraí, deixa eu só plugar O Sorter já tá de boa também Dá pra vocês começarem a fazer a requisição logística dos itens, tá? Porque eu já tô colocando com a logística e os dronezinhos Eu tô aqui na bagunça Onde eu tô, quando terminar, pode vir aqui destruindo Ou até já ir destruindo, botar isso em um baú e... É, a pesquisa parou completamente É porque não tem... Lente Por isso que parou a pesquisa Pra ter lente, precisa fazer mais colisores de partícula Pra fazer matéria estranha A gente tem tudo pra fazer matéria estranha Só não tem o colisor de partícula Por que seu nome estranho aí, Bressan? É o Mike, pô Ah, desculpa Caralho, o cara tá jogando com o cara um mês já O Nick de Bressan Agora eu vou pegar Peraí, deixa eu só liberar aqui o... Hidrogênio O motorzinho verde também tá peidando, né? Verde? Verdinho também tá peidando Gerem dar uma olhada? Tá fazendo mais uma de rodela, Luca? Eu tô Já dá pra fazer química 2 Já dá pra fazer química 2 Ô, Bressan Pressa Oi Eu não entendi Isso aqui tá produzindo o que, afinal? Onde? Aqui Aqui não ajuda Tô do seu lado, seu idiota Ah, tu, é tu? Olô Cara, erradou, mano Erradou o cara no meio É que tem muito Gabriel aqui Isso aqui é produzir Tem muito Gabriel aqui Nem coloco meu nome mais de Gabriel Por causa disso Produz mísseis e produz Ah, foguete também? É? Os foguetes que falam Eu digo Segura o corno Que o corno tá brabo Dá pra demolir isso Depois a gente faz outro Mas fica menor Não, é porque eu não entendi Por que tem a saída do... Mike ele faz as cagadinhas dele Mas geralmente ele sabe O que ele tá fazendo É, às vezes ele tá Geralmente ele sabe O que ele tá fazendo Ele só dá os vacilos Mas geralmente ele Ele sabe o que ele tá fazendo Essa aqui não foi o que fiz Você tem quantas horas de Dyson, o Mike? Umas duas mil? Ah, acho que não Chega a ser tanto Acho que perto do cara Tanto e quarenta e quatro A parcela tá com quanta? Duas mil? Duas mil cacetada Ah, mas deixar o jogo aberto Aí até eu, né? Mano, só da minha série da... Só da minha série da segunda temporada Tem quatrocentas horas de jogo A segunda temporada Né, Brutinho? Deixando o jogo aberto, né? Deixando o jogo aberto Aí é fácil, né? Aí até eu... Não, até o Mike, pô Até o Mike Pressão, pressão Aqui, ó Travou com a minha limpeza No outro polvo Tá o mercado antigo Tem que demolir Eu tô sem esteira verde Acho que lá Não, mas não tá mais usando esteira verde Agora é só... Deixa eu ver Mike, eu não lembro onde é que tá a produção do... Do... Tá, achei Achei, achei Nossa, agora vai Fui Partiu Partiu Os robôs constrói com base no que eu tenho no inventário? Sim E quem tiver perto Ah, tá Porque eu tô sem nada O robô tá saindo pra construir, filho, ué Né, porque eles colocam Os outros É Alguém colocou Você tá só... Confere essas esteiras aí Que essas BP do Marcelo Costuma ficar um buraco, né? Eiii... Tô louco Pô, fica meio torto também Quebra o jogo, né? Na cara, assim Poupado, chato Já tem borrifador Borrifador de boa A meta de hoje nós já alcançamos Que era estabilizar a energia Agora é produção de matéria... Branca Só que pra isso a gente vai ter que dar um jeitinho nas raives O lugar é a gente do D5 aqui Ah, eu vou ter que... Pra atacar a raive Vai ter que fazer aquela nave grande, né? Também Agora é minha hora de brilhar 353 Gerador Vai lá fazer brincadeira Agora é minha hora de brilhar Agora eu vou brilhar Cara, parece que a engrenagem, cara Morreu, viu? Ué Olha a esteira Vê se ela tá com a esteira amarela Não, não tá Eu mudei tudo Eu acho legal que alguém foi lá Colocou uma esteira 2 No meio de todas as esteiras 3 É que não tem esteira 3 Aí é sacanagem, né? Tem que... Não, tem que... Tem que pegar uma esteira 3 Acho que acabou E a melhor parte Ele não ligou uma esteira na outra ainda Porque elas não estão conectadas Não, pô, tá bugando Tem que checar Voltar tudo que eu lendo Tem lugar aqui que não tem máquina Essa frase é minha Tá bugando é minha É então É quando a esteira... Só eu e o David Jones pode usar essa frase Ih, bugou, bugou aqui Tá bugado É quando a esteira daqueles picotes O mercadinho tá... Mas se estiverem a esteira azul aí Ah, passa azul pro grid Tem mercado nos dois Fábrica azul produzindo Já tá o esquema de passar perto ali E colocar no inventário Você tem que configurar Já tem alguns que estão no baú já Pode arrumar a configuração ali O inventário você pode arrumar Pra ele coletar, entregar o antigo E pegar o novo Agora vai carregar a bateria igual gente grande Esqueci de trazer os painéis solares, né? Caraca, eu botei mais uma produção de... Da rodela e não deu É porque motor consome muito E a gente tá consumindo muito motor E a produção de motor é a seguinte É 4 do 1 pra 2 do 2 pra 1 do 3 Ou seja, só tem uma esteira de fabricação de motor 1 E era pra ter 4 Só tá eu aqui no planeta... Do de magma? Do de magma? É O Gabriel tava no prazo de magma Não, eu não tô no de magma mais não Você precisa de ajuda? Não Aqui é só espalhar Deixa eu ver como é que tá a carga aqui Tá todos carregando, ó Hum, que coisa linda Qual a potência Ainda está carregando a 12 megawatts Ainda É, eu ia fazer isso agora, Mike Muito obrigado O que é que tu ia fazer? O que é que tu ia fazer? Tirar isso aí Limpar essa área, hein? Não tá estranho o Gabriel elogiando demais, Mike? Eu tô limpando o planeta, por isso Acho que o Mike pagou Não, mano, o Mike ajuda as vezes Às vezes É bom deixar claro É, ele ajuda quando não tá jogando, né? Às vezes ele ajuda Quando ele tá offline Quando ele tá offline É um poeta, né? É um poeta offline Não, é trilha Demoração 21 22 22 23 23 Muito jaque Por isso 20 Matisse Mommy Su pesos 28 Leslie